Quando você imagina o futuro, como você se vê? Você já pensou o que precisa ser feito hoje para que ele seja melhor amanhã? Como as novas gerações vão escrever sua própria história? É preciso preparar jovens e profissionais para as mudanças do mundo, com ambientes que possibilitam o crescimento e estimulam a inovação. A indústria vê o presente com esse olhar no futuro, com mais produtividade, com mais competitividade, com mais empregos. Assim, atua na educação básica e profissional com metodologias inovadoras. Investe na segurança e saúde de profissionais e de seus ambientes de produção. Onde muitos veem apenas máquinas, a indústria olha para novos empregos, geração de renda e uma economia mais forte. Acredita que pesquisa é mais que investimento. E sabe que precisa de profissionais capacitados para que as mudanças e descobertas aconteçam. Defende a inovação e possibilita que recursos sejam melhor utilizados e revoluções saiam no papel. Tanto no setor público, quanto no privado. É assim que CNI, SESI e CENAR trabalham para a indústria brasileira. Para que ela seja mais competitiva, inovadora, global e sustentável. Porque o fazer agora é colocar nas suas mãos hoje o futuro que você deseja amanhã.